É grande o movimento de pessoas que procuraram os cartórios eleitorais e os postos de atendimento para realizarem o recadastramento biométrico. Das 140 mil pessoas aptas a votarem no município de Rondonópolis, apenas 73,63% fizeram o recadastramento no prazo legal. Faltam ainda mais de 36 mil eleitores que agora ganham um novo prazo. O Tribunal Regional Eleitoral, atendendo a solicitação desse juízo, através da doutora Milene, que esteve substituindo essa magistrada durante o mês de janeiro, acolheu a esse pedido em razão do baixo índice de indicadores e determinou e autorizou a provocação desse prazo até a data de 21 de março, para a conclusão dos trabalhos biométricos. Agora, este será o último prazo? Este será o último prazo, até mesmo porque o cadastro eleitoral fecha em 7 de maio. Então, não há tempo para que a Justiça Eleitoral promova o cancelamento e todos esses aspectos que é dentro do próprio sistema do eleitoral. Então, não terá como haver nenhuma possibilidade de prorrogar o prazo já prorrogado para o dia 21 de março. Qual o balanço que a senhora faz até agora, do recadastramento biométrico? O balanço, ele deixa de ser satisfatório, na medida em que nós tivemos um ano para a realização desse processo, em que intensos foram esses trabalhos, inclusive, descentralizando o atendimento para os bairros, para todos os entes que nos procuraram, seja de natureza federal, municipal, hospitais, e mesmo assim, o desinteresse da sociedade, dos próprios eleitores, deixa a desejar, como se atribuísse à Justiça Eleitoral, a insatisfação com todo um outro contexto de natureza político-social. O prazo é 21 de março. A pessoa que não fizer o recadastramento biométrico até essa data terá consequências, né, doutora? Quais serão essas consequências? Essas consequências, Jota Lima, seriam a perda do próprio direito de votar, né? Ela fica sem ter como estar quites com a Justiça Eleitoral, e, consequentemente, perde o direito de participar de algum processo de certame público para algum concurso, ele perde o direito de adquirir as bolsas do governo federal, como Minha Casa Minha Vida e outras bolsas. E, mais, o que é mais grave, fica irregular com a Justiça Eleitoral, né? Então, a causa maior é exatamente esse retrocesso, em que gerações outras passadas lutaram tanto para exercer esse direito de voto, de fiscalizar, de modificar a situação política brasileira, e, no entanto, o eleitor não atende e não quer acreditar que esse documento, ele é muito mais importante do que apenas uma obrigação a cada período do ano.